Os seus discípulos e no meio da jornada de Jesus, ele curou tanta gente, ele fez cego ver, ele fez mudo falar, ele fez surdo poder ouvir, ele fez paralítico poder andar Jesus andou por cima das águas, Jesus arnaulou tempestade, Jesus até ressuscitou morto, mas no meio do ministério de Jesus, quando ele ministrava, quando ele pregava As pessoas falavam que aquilo que ele fazia era por meio de demônios, que aquilo que ele fazia não era do céu, que aquilo que ele fazia não era do pai Jesus cresceu o seu ministério de parte de perseguição, dá uma balançada nesse bom que está do seu lado, e diga pra ele se Jesus foi perseguido Por que você acha que você não vai ser perseguido? Por que você acha que o fofoqueiro não vai falar da tua vida? Por que você acha que o galinhador não vai falar de você? Por que você acha que o galinhador não vai querer criticar você? Você vai crescer debaixo de perseguição, você vai crescer debaixo de humilhação Mas eu vim entregar uma mensagem de Deus pra tua vida, quanto mais bater em você, quanto mais afundire a tua vida Deus vai te usar pra curar, Deus vai te usar pra assar, Deus vai te levantar pra transformar, Deus vai te levantar Nessa terra levanta pelas mãos, quem acredita nesta palavra, porque eu vim entregar pra uma igreja, que cresceu debaixo de uma função E o diabo não conseguiu parar, e o diabo não vai parar a tua vida O ministério de Jesus sempre cresceu, debaixo de perseguição, debaixo de luta Ao ponto das pessoas, ao ponto das pessoas, ao ponto das pessoas, querer prender, querer encontrar algo nele E é verdade que Jesus continuou o seu ministério Porque Jesus sabia que tinha um propósito a ser cumprido Jesus caminhava no meio do seu ministério, sabendo que a cruz chegaria Jesus salta em perseguição, Jesus cura Mas quando Jesus olha lá pra frente, ele lembra da cruz Ele lembra dos corregos deserimpiados em suas mãos e em seus pés Ele lembra da vida dolorosa, ele lembra de toda humilhação Mas quando ele lembra de tudo, a cruz está chamando ele Por que?